Oi, que isso? Ah, a menina sabe que essa colher é toda de óculos e o traga. Ô, mulher? Agora eu tô falando sério. Eu nem achava que tu tava fingindo. Cês não acreditam que eu tô carente, não? Por que eu não posso estar carente? Nossa, no dia desse, o pernilongo mordeu meu pescoço. Nossa, eu arrepiei inteira. É? Tá traindo meu pai com pernilongo? Antes fosse, queria trair teu pai com um pênis longo. Mas não sou não, querida. Não estou não. Porque eu e teu pai, ele voltou pra casa, mas nós não temos nada de corpo, tá? Somos só amigos. Ele serve muito como repelente, que é do bafo da cachaça. Igual você. Cato, quer que eu tenha um bafo de cachaça? Não, mas serve de repelente, faz visita aqui. Olha, tum, corre. Aê, vamos lá e visita. A visita chegou, amor. A visita chegou. Oi, tchau, tá? Gostaria? É, não tô com paciência, não, tá bom? Que grosseirinha, coroa, que coisa é essa? Tô querendo matar a saudade contigo aí, bro? É, deixa ela viva, tá bom? Filho que sai de casa é igual motel. Depois só chega, come e vaza. Nada a ver, coroa. Vim aqui saber se a roupa que eu deixei semana passada tá lavada só. Por quê? Só LSP? O que que é isso? Lava-seca passa? Ah, pra porra. É eu, hein? Sinceramente. Sinceramente. É dona graça. Quanto tempo que eu não te vejo, tá mais magra, hein? Eu tô mais magra. O problema é só essa barriga aqui que tá em cima da minha barriga chapada, essa capa de gordura. Eu acho que esse momento é um momento bom pra senhora fazer uma reforma, uma recaustada. É isso, eu vou fazer uma reforma. Lá em casa? Não, na minha recaustada. Eu vou fazer uma reforma inteira, sabia? Eu vou comprar uma bicicleta, tava até vendo aqui, ó. Ah, ah, comprei uma bicicleta. Morre! Nossa, na compra faz. Querida, tem meu CPS. Ô, mãe, vai gastar dinheiro à toa. Acho que tu vai fazer exercício logo tu que tem a vida toda sedentária. Tu quer ficar sem a dentária? Nossa. Não, eu não vou fazer isso porque mãe não faz agressão com o filho. Eu falei só pra causar impacto, tá bom? O que que foi, gente? Vamos pra casa? É. É? Então vamos embora pra casa. Vamos embora, vai sim. O que vai fazer lá, mãe? Porra, vai me ensinar a levantar a superfície. Porra, gente. Eu, gente. Eu não quero entrar, não entra. Vai ver, mãe. Vai ver. Acho bacana todo mundo, cara. Porra, coroa. Na boa. Por que que tu não paga uma academia? Entendeu? Ao invés de comprar uma bicicleta ergométrica, vai virar cabide, brother. Eu não gosto pra academia. Porque na academia só tem dois tipos de mulher. As que não precisa e as que não adianta. Halelu, família! Haleru! Halelu. Ai, gente, eu tô com tanta fome. Sobrou aquele macarrãozinho ainda de ontem? O macarrão sobrou. O que tá faltando é vergonha na puta da tua cara. O que é isso? Mas servei pra casa que é o quê? É mutirão da comida, porra? Tô sem comida lá em casa também, sabe? Ah, é? Porque não tem fogão lá? Tem, tem sim. O Paraté instalou um fogãozinho lá em casa. Mas de tanto que cozinha, acabou o gás. Eu peguei, hein? Eu peguei! Que nojo, mano! Falando em gás, lá em casa é o que não falta, irmão. Olha, ó. Gás ali. É gás direto, irmão. Gás! Tá vendo que aquela tua mulher é cheia de batata doce, esse peido é rodo? Gente, tá boa. Vamos parar de falar de peido. Eu vim aqui trazer um recado. Tudo bom, gostoso? Eu vim trazer um recadinho aqui pra vocês. Eu decidi que hoje eu vou produzir um leilão, tá? Vai ser ali no bar do Canário. É só pra dar um movimento no meu salão, sabe? É ótimo. É ótimo. Isso é ótimo. Atrei cliente. Mas é ótimo que aí você não deixa as suas contas todas penduradas nas costas da putona aqui. Meu Deus, mãe! Será que é esse mau humor? Poxa vida, mãe! Eu tô aqui manhando. Olha, sabe que eu me sinto com vocês? Eu me sinto como Jesus. Ah, fala isso. Não, me sinto assim que só vem pra me pedir. Bem, gente, tá bom. Eu vou sair, vou embora mesmo com fome, que eu já vi que lindeza não gera fontes de renda, né? Peraí, se eu sou chica, achei que eu vou contigo também, hein? Bora, bora. Sabe? Eu tô querendo me livrar um pouco desses relacionamentos tóxicos. Isso, sai desse ambiente. Vai, você não olha pra tua sombra, senão tu tem uma pessoa que chica. Mãe... Não, Bri, não... Mas boa! Fui embora também. Isso, marra, bora. Deixa eu gritar assim, quase que eu largo o peso, não pega, garoto? Eu estou falando contigo! Meu Deus! Eu estou! Gente... Menina... Falando contigo, mulher! Deixa, deixa que eu não mereço! Fazendo errado a porra do negócio de 37,5 graus! Eu não quero saber mais que ele estaria ali na minha casa com um homem que tá me comendo! Meu Deus! É isso, mãe! É isso? Não sei, tô dando uma oportunidade, porra! Vá, 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 vá! Destoraca no asilo, todo mundo fora agora! Eu não vou querer pintar de cara aqui não, porra! Você quer aprender? Já não quis sair de casa, então vai... Vai sentir falta, mãe! Vai sentir. Ah, sentir falta de... Ah, porra! Eu, oi! Ô, Brite! Ai, Maico! Ai, Maico! Que susto! Passou uma traça caindo da roupa! Gente! Ai, que susto! Pelo amor de Deus, irmãs! Será que vai dar certo esse leilão, hein? Claro que vai, Maico! Tu vai arrasar! Se depender de mim, já deu! Não, é esse o meu medo, Brite! Você de hostess aqui não é um bom cartão de visitas, né? Nada a ver! Brite pode ser favorável aí pro teu leilão, entendeu? Ela é exótica! É, mas é tão exótica, tão exótica que a espécie já tá em extinção, né, Marra? Ô, palhaça! Eu tô escutando, tá? Desculpa! Aqui, querida, não tá satisfeita? Chama outra pessoa! Agora, com o que tu me paga aqui, eu duvido tu achar alguém que queira! Que louca! Não tô te pagando nada! Por isso mesmo! Não está satisfeita? Faça você mesma! Não, Brite! Pelo amor de Deus! Volta! Eu tô uma pilha de nervos, Brite! Eu preciso! Então, desfilha! Senta aí! Ai, tá! Eu tô muito agitado! Marra! Me serve um cosmopolitan! Não tem! Só tem cachaça! Cachaça, mamita, agora! Fica calmo, Maico! Meu Deus! Tu não tem aquela peça toda importante que vai valorizar o teu orelhão? Cadê aquele casaco que era da Pabllo Vittar? Ai, tá! Tá guardada lá na casa da mamãe, numa caixa, bem guardada! Mentira! Tu tem o casaco da Pabllo Vittar, brother? Eu tenho! Como é que tu conseguiu isso? Ai, a gente se encontrou numa rave outro dia, tava bem louca! Ai, a gente foi pra praia, ficou até de manhã na praia pirando, aí tava frio, vesti o casaquinho dela, depois fui embora... Nossa, a gente se fala até hoje! É mesmo? O que mais que tu guardou nessa noite aí, brother? Areia, muita areia, e uma micose que comeu metade da minha perna! Que isso? Ai! Bri, corre lá em casa, pega a caixa pra mim, por favor! Ai, agora não dá não, Maico! Depois eu até vou! Acho que eu tenho que ir lá em casa pra desembrulhar o pacote do Vilso! O que, amor? Tô no meu período fértil! Tô doida pra trazer ao mundo um bonequinho com a nossa cara! Vai lá! É sério? Tá mexendo com voodoo agora? É bonequinho de voodoo? Ah, Marraia! Tá vendo, Marraia? Eu ia te chamar pra madrinha, não vou te chamar mais! Como é que eu vou batizar o bebê de Rosemary? Marra! Marra! Sua irmã, Marraia! Ah, tá brincando! Tira esse vestido e deixa o celular no modo avião! Se te procurar, cê tá comigo! Te jogo na cama, então balança por cima esse rabetão! Tu gosta de um lance escondido! Ora, eu queria agradecer muito, mas é que eu não vou ter agora a gorjeta, porque meu cofrinho tá peludo, tá? Depois eu te dou! Tá bom? Que isso, hein? Esse coroa é gostosinho! Tchau! Vai com Deus! Vamos? Me ajuda que é bom, tá? Tá, vou pegando a sua cintura aqui com calminha, com cuidado... Não precisa ser com cuidado não, pode ser forte! Que eu quero fazer um exercício conjugado! Ah, é? Que exercício conjugado a senhora quer fazer? Ah, bicicleta, cama, mesa, banho... Vai, 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 vai... Depois vai ficar mortinha! Ai, gente, tem gente que fala oi, a gente já sabe que vai pedir favor! Eu vou te pedir nada não, tá, querida? Gente, mas essa bicicleta aí era muito maneira! Irada! Me empresto! Pedido negado, recusado pelo Serasa, porque esse banco aquele foi feito sob medida da minha bunda! É, tá caído, né? É, minha bunda é caída, mas o Fravio falou que vai me ajudar a levantar! Vou tentar! Tá! Escuta, olha só, eu vim aqui que eu vim pegar uma caixa do Mike com as coisas dentro! Eu não sei dessa caixa, não! Quê? Nossa! Não sei dessa caixa! Parece que seu pai levou pra doação, qualquer coisa assim! Ô mãe, eu não acredito, mas essa caixa era a caixa que tava o casaco da Pabllo Vittar que o Mike vai colocar no reirão! Eu não sou vidente, querido! Ai, cara, e agora? Oi, gente! Ô... Brites! Oi, pai! Ô, Graça! Você nunca me falou que a Brites tinha uma irmã gêmea idêntica! Eu tenho? Tenho! Olha, tu e tu, a mesma cara, as duas, a mesma cara! Brincadeira, é! Ô, mãe, tu sempre falou que eu era filho única, hein? E tu é, né, Brites? Tu é, porque quando teu molde te viu... Ele falou, vou me autodestruir! Acho que fiz merda! Deixa eu te falar, querida! Eu não pedi pra ser sua filha quando eu nascer! Tá vendo? Você é azedando a minha relação com a tua filha, seu puto! Tu tá vendo duas de mim, ô, mocinha? Ô, Gracinha, eu tô vendo... Mas eu não sei qual é a mais bela! São todas as duas lindas! Pode escolher qualquer uma! Que as duas vão te meter a porrada! Qual que você quer? Cadê a caixa? Cadê a caixa que tu levou, mocinha? Que caixa? Que que eu não vi caixa nenhuma! Ah, se prepara! Pode pegar o balde que vai chamar o Raul, hein! Quem é Raul, mãe? O homem que levou a caixa? Não, por favor, Brite! Às vezes eu tenho inveja da tua burrice, que ela é eterna! Ai, dá licença, mãe! Tá! Ô, pai, agora sim! Finalmente, a desgraça bateu em nossa porta! Tudo tem jeito! Tudo tem jeito! Saúde é o que interessa! Ah, no teu caso, saúde, a gente bate com limão, gelo e vodka! Ô, mocinha! Eu acho que eu vou lá dentro que eu vou continuar procurando essa caixa, porque eu não tô levando fé nisso! É claro! Então eu vou lá pra dentro! Vambora! Você também! Cata rumo que eu tenho! Ocupação com o Frave! Vamos catar um rumo! Procurar! Porra! Cata uma ocupação! Ô, porra! Vou curar! Aí eu combinei com ele assim, ele entra com o salgado e eu entro com a divulgação. Fica bom pra todo mundo, sabe? Boa! Salgados! Nunca posso provar! É coxinha? Você gostaria, claro! É! Quer provar? Aqui tem colchão! É? É um colchão mole, tá? Mas é ruim é colchão mole, irmão! Que ruim! Olha! Chiquérrimos vem de uma patisserie lá da Zona Sul. Alta gastronomia! Que chique! Fica à vontade, tá? Duas, tá? Já pegou dois! Fomeada! Sua coxinha não tem sal e nem gordura? Olha, meu amor, eu só tenho uma coisa sem sal e sem gordura aqui, viu? O quê? É guardanapo! Tá servida? Chata! Aqui tem gordura, hein? Ih, olha lá! Foi embora! Isso foi! Cheia de mania! É, cheia de mania! Telefone! Me liga! Ó, quem tá me ligando aqui? Quem? Se não é? Pablo Villar! Mentira! Mentira! Ah, meu bem! Hallelujah! Oi, amiga! E o quê? O quê? Fala de mim, fala de mim! Calma aí, você quer o casaco? De volta? Pra quê, amiga? Ah, você vai usar num show? Caldeirando mignon? Meu Deus! Desculpa, Vieta, mas eu não sei onde coloquei esse casaco, nem lembro mais dele, não sei onde enfiei. Vou fazer assim, eu vou procurar lá na casa da mamãe, se eu achar eu te devolvo, tá? Beijo! Tá, piranha! Tchau! Meu Deus! E aí? Maico, deu merda! O que foi? Deu merda! A caixa na que tava o casaco sumiu! O quê, meu Deus? Como assim? Cara, a mamãe foi fazer uma faxina na dentro e parece que deu uma caixa pro meu pai, meu pai vendeu, trocou em cachaça, cê ira! Ai, gente, tá dando tudo errado! Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não piso na jaca, eu tropeço na melancia! Tomar um banho de uma ruda aí, ó! É... Ai, Fras... Ai, Fras... Bora, dona Graça, vambora! Tá leve, aumenta, tá pesada, aguenta, vambora! Vai! Vai! Isso, senta, sobe, levanta, sobe! Isso, levanta, sobe! Vai, sobe! Isso! Vai! Ai, calma, Fras, tô aguentando, porra! Aguenta, sim! Pelo amor de Deus, tô estrelado, não! Bora, mais duro no aeróbicozinho, vambora! Calma, 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 que eu já tô queimando carboidrato que eu deixei o macarrão no fogo! Não, calma! Mais um pouquinho de aeróbicozinho, vambora! Ai, tô cansada, Fras, pelo amor de Deus! Nossa, chega! Não, intervalo, intervalo, ó! Parou, parou, parou! Tá bom, cansada! Mais um pouquinho, a senhora consegue! Vamos lá dar uma recachutada aí, pô! E... Bracinha! Que que é, macinha? Será que eu posso também ter uma chance aqui? Não, acabou, nossa relação acabou, é só passar, eu já te falei, não quero mais nada de corpo contigo, tá? Não, mas eu não tô falando disso, não, eu tô falando da bicicleta! Meita, você tá maluco? Se eu posso ter uma chance de poder andar nela? A última vez que tu fez exercício foi no médico. Ele falou sobe na maca! Sensouramento! Oiêêêêêêêêêhh quem que é Maicon? Ai, maizinho! Meu amiga, mãe! Oi, Fral! Ô, mãe, tá dando tudo errado pra mim hoje! Calma, calma! Nossa, eu também tô dando tudo errado, ainda não consegui dar pro Flávio, calma! Cara, mãe, não é sobre você! É sobre mim, eu tô falando de mim, mãe! Mãe, de mim. Maico, calma, nossa vida tá assim, tá parecendo um videogame a cada fase, sabe? É de mim, Maico! Calma, Maicon, pelo amor de Deus. Se você tomar um pé na bunda, cara, ele te joga pra frente, é bom. Amor, não é nada de pé na bunda, antes fosse. Eu tô falando do meu leilão, tô dando tudo errado. Acredita que o Moacir perdeu o meu casaco? Mas eu nunca usei nada teu. E demais, olha bem, ó. Acha que a tua roupa ia caber em mim? Calma, Maico, tá bem? Agora feiti este casaco. Tá em algum lugar esquentando algum corpo desconhecido, certo? Mesmo. Lembrei, lembrei. Lembrou? Lembrou. Não, acabei de esquecer. Cacinha, eu não entendi. Não, eu não entendi. Sem vergonha, tá alocado no mundo. Pode entrar. Pode entrar? Você é o colírio do meus olhos, que resolve meus problemas de vista, que eu só enxergo o problema, né? Cacinha. Aí, chegou o problema. Cacinha. Você tem que se acalmar, Cacinha. Se acalma. Como é que eu vou me acalmar, porra? Como é que eu vou me acalmar, porra? Como é que eu vou acalmar tudo nas minhas costas, porra? É tudo nessa casa nas minhas costas da putona, porra. Tô cansada. Seu estrupício da porra. Cacinha, não precisa ficar assim. Pra que tanto desaforo pra mim? Moacir, eu quero sumir. Sumir pra onde? Pra praia? Pra praia, porra. Aqui na praia a gente vê nos stories dos artistas, porra. Eu quero ir pra lá. Eu quero ir pra festa da GK. Pra beijar na boca e fazer suruba. Porra, sinceramente. Deixa. Eu quero saber... Cadê a Britney? Cadê a minha filha Britney Spee que não atende o celular? Eu tô preocupada. Lembrei, 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 lembrei. O Robson tá morando no Morro do Rato Molhado. E a torre da telefonia celular foi destruída, caíram tudo. Briga de flexão lá em cima. E ela tá no meio disso, meu Deus do céu. Ai, filha... E aí, mãe? E aí, a Britney conseguiu pegar o casaco? Não, a Britney tá correndo risco. Não, quem tá correndo risco sou eu, gente. Com o valor daquele casaco eu vou ter que dar o meu fígado pra Pabllo. Ué, a Pabllo não é vegetariana, brother? Ah, aquela boca. Claro que não importa. Ih, olha aqui, ó. Ela tá me ligando de novo. Ai, meu Deus. A chata da Pabllo Vittar. Ah, não. Mentira dela. Meu Deus do céu, parece que não tem amiga. Agora só liga pra mim. Tá. Não vou ligar. Oi, Pabllo. Oi. Sim. Fala com ela da Rvip. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Mas ela te machucou? Quem? Ai, gente. Você tá bem? Ai, meu Deus. Ela esqueceu totalmente a história do casaco já. O que aconteceu? A minha Rvip. A minha Rvip tá garantida? Que tipo de mãe é você? Interesseira. Aqui, aqui, aqui. Vê se ela pode fazer um pix pra eu conseguir trocar o pneu da minha mãe. Que tipo de irmã é você? Pô, arruma pra mim aí, Graça. Ah, é até duro, Flávio. Dá um tempo. Fechava pra fazer um story de parabéns, Dona Graça. A minha mãe quer uma história de parabéns. É, tá. Como é que é? Ai, meu Deus, menina do céu. Eu não sei onde enfiar a minha cara. Eu te peço milhões de desculpas. Isso nunca mais vai acontecer, tá, Pabllo? De verdade. Eu não vou mais citar seu nome aqui na comunidade, tá? Não, sério mesmo. Pra mim, você... Me custa falar, mas... Pra mim, você morreu. Tá, obrigada. Um beijo. Meu Deus, gente. Você matou a Pabllo? Eu não, mas o Pará quase que matou a bicha. Eu fui falar, desabafar, que eu tava preocupada com a história do casaco, ele ficou puto, foi lá tirar a limpo com ela, deu um susto na Pabllo. Que isso? Que absurdo do Pará. Que isso, Flávio? Se fosse pra dar susto, ele levava a Brite, né? Ela nem fala na Brite, gente. Ai... Ela nem fala na Brite. Eu queria fazer uma promessa. Eu prometo pelo nome da minha bicicleta que se ela aparecer, eu juro que eu faço... Tu juro o quê, hein, querida? Não, juro não. Você entrou no meio da promessa, eu não precisei prometer, eu não tô devendo nada. Ah, minha filha voltou, ela pareceu voltou, minha filha. Ai, que bom, que bom, que bom. Eu rezei muito, eu rezei. Tu rezou o bebê, o pai tá com bafo, caraco. E aí, vamos ao que interessa. Você conseguiu o casaco de volta? Eu consegui, mãe. Consegui. Consegui. Que parte dele, gente. Ele tá em pedaços. Em pedaços? Não sobrou nada do casaco, gente. Ah, não. Meu Deus, era a peça mais cara, sabe, Delícia, que eu ia colocar no leilão. Eu não sei, não tem nenhum outro objeto agora pra comparar o valor que vale a pena. Pra botar... A bicicleta! A bicicleta! Você vai pra porra, que eu não paguei nem a primeira parcela. Caramba, mãe. Tu tem que ajudar teus filhos, bro. É, mãe. Eu arrisquei a minha vida caro desse casaco aqui. Tá, tá bom. Tá bom. Eu vou dar a bicicleta pra vocês e vou investir no funcional. Então faz funcional. Tô fazendo funcional. Se eu vejo um homem, eu olho... É funcional? Senta, senta. Oh, yeah! Como abriamos, gente, atividades físicas. Agacha, vai. Sentou, gostou do pai. Levanta, foi. Satisfação, sentou, gostou do pai. Vai, vai. Engloba e corta. Vai, vai, vai. Não viaja, mãe. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Boa paz. Porra. Oi, Frávio. Tudo bom? Oi, dona Graça. Tudo bem? Tudo bem. Tô fazendo agora o mercado financeiro. Aí eu queria que você investisse no meu fundo pra eu tirar o líquido. Que isso? Que isso, dona Graça? Ai, mãe, por amor de Deus, uma hora dessas a senhora falando besteira? Que coisa feia. Já se olhou no espelho? Eu estou falando de mercado de investimento, gente. Vamos abrir, ó. Mãe, desde quando a senhora entende alguma coisa de investimentos? Eu só trabalhei no mercado financeiro, tá bom? Tá bom. E parou que eu acho que... Porque na hora que você estourou a bolsa, eles olharam e falaram, ah, chega. Ó, o dólar tá lá no alto, hein? Tá valendo uma fortuna hoje em dia. É igual o pênis do morcinho. Porra, altíssimo, não consegue mexer. Não, é verdade, gente. O que eu já vi de valor pequeno, mas com alto custo-benefício. O que eu já vi? Olha, eu não gosto nem de lembrar, que me volta tudo. Nossa, você falou de benefício pra... Sabe o que eu lembrei? Você me lembra muito a moeda brasileira, viu? Você me lembra muito do centavo, só que no feminino. Por quê, dona Graça? Centava. Morre? Ah, dona Graça, dona Graça. Ai, eu tô muito putona hoje. Se valoriza, mulher. É, mãe. Há cinco temporadas, tu tentando levar esse homem pro quarto? Pro quarto só, não. Pro banheiro, pra matinha... Eu levava ele pra matinha pra poder pegar a minha enxada. Ai, mãe, você não tem limites mesmo. Eu amo. Você não tem limites a vocês, tá? Não vim te conversar, não. Porque vocês saíram da minha residência, não moram mais lá, mas continuam com as coisas tudo cheio de entulho naqueles quartos. Então retirem os entulhos de vocês. Gente, Ricardo, eu quero essa pressa toda. Tu quase nem usa esses quartos. Eu não uso na pessoa física, mas eu quero usar na pessoa jurídica. Que eu tô religiosa pra caramba agora. Eu tô rezando um terço pra arrumar um meio de alguém me pegar naquele quarto. Eita! Amor! Bom dia, família querida! Nossa, mas falou de quarto, veio o quinto, né? O quinto dos infernos. Nossa senhora, dona Graça. Ô, Brit, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Você não sabe onde eu coloquei meu violão? Não, aquele violão que foi assinado especialmente pela Sandy Júnior. Sandy Júnior, Wilson. É, Sandy Júnior. Nossa, uma bicha não saber quem é Sandy Júnior, gente. Gente, eu sei. Sandy Júnior é a fia de Chitãozinho e Chororó. É a fia de Chitãozinho com Chororó. É, não era necessário do Camargo. Ô, Wilson, esquece esse negócio de violão, garoto. Eu, hein? Pra que tu tá passando em violão se tu tem a Mi em cima de si no sofá sem dó? Eita! Não que adianta se esse lá é menor. Vai, hein? Aí é que tu se engana, tá, querida? É que a gente quer que não importa o tamanho da nota. Ainda porque o Viço sabe que o meu dueto é só dele. Eita! Coi, Wilson, lembra do nosso contrato, hein, amigo. Se não tiver violão, não tem show. Não, Frávio, pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer esse show. Não cancela. Frávio, eu tô juntando dinheiro pra eu e Brit. Nós temos um neném, né, Brit? É, amigo. Eu preciso dar um futuro melhor pra Brit. Futuro melhor pra Brit é prática. Ô, 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 sogrinha. Deixa eu falar uma coisa pra senhora aqui. A senhora é muito ingrata, viu? Perante a Jesus Cristo. Eu tava conversando com o Brit, não foi, Brit? Eu tava juntando dinheiro pra comprar uma sandáia pra senhora de presente. Não precisa não, Calmo. Porque, sinceramente, com a rasteira que a vida me dá, a minha sapateira já tá lotada. Tá bom? Não precisa não. Relaxa. Bom dia! Bom dia, família linda! Bom dia, querido! Ô, Maico, meu bem! Eu vim aqui pra dar um recado e resolvi trazer isso aqui pra você. O quê? Gente! Tão naturais! Porra, cara! Dono do morro vai trazer flor? Porra, uma coisa que não é pra comer, que ainda tem que regar, que ainda serve pra cobrir de fundo? Ai, mãe! Eu amei! Eu amei, amor! Ô, 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 ô! Vocês aqui fiquem na atividade, porque vai ter uma excursão aqui na comunidade e os turistas parecem americanos. Ai, que seque! Ok, se me deu com americano, minha depilação é americana, só pra esse lado. O que é isso, mãe? Eu não sei nem quem vai ser o guia turista que vai fazer essa excursão. Agora, você se comporta, Graça! Você se comporta! Tô indo agora, ó! Beijinho, Maikinho! Te amo, beleza! Beijo, porra! Beija direito! Tchau, tchau, tchau! Ah, beijou de limba, porra! Ô, mãe, ele tá se adaptando ainda toda... É que se adaptando, porra! Lá dentro faz coisa pior do que beijar, porra! Vai lá dentro! Caramba! Deixa ele! Vou botar na água! Bota na água! Eu tive uma ideia. Teve uma ideia? Eu tava vendo os Rony, eu tive uma ideia. A gente vai arrumar uma maneira... Só um chatinho. De ganhar dinheiro com todos os utensílios que estão na casa que não têm mais utilidade pra forra nenhuma. A gente vai pegar esses gringos e vai vender esses utensílios e vai arrumar uma maneira de ganhar dinheiro. É, agora tu só explica pra gente uma coisa. Como é que tu vai vender coisas pras pessoas que falam inglês, cara de que nem português tu sabe falar direito? Como? É sem falar o chinelês, tu quer ver? Caramba, Michael! Esse cinto é meu, Catinho! Eu tenho certeza que eu larguei ele aqui, ó! Olha só, ridícula! É meu esse cinto! Se eu achar que ele não cabe nem na sua cintura, parada! Gente, a mamãe tá aqui com atenção! Ah, vai arrebentar! Gente, sabe quem engravidou? Quem, mãe? Mas a bicha fofoqueira, né? Impressionante! Olha aqui, ó! Não, ninguém engravida não. Só queria saber do meu cinto, tá? Meu cinto, esse cinto é meu, tá bom? Eu já fui expulsa de uma festa por causa deste cinto. Como é que é, sogrinha? Você foi expulsa da festa que você tava usando esse cinto? Não, eu tava usando só ele. Entendi. Tá bem. Ó, deixou embora. Ô, Brite, eu preciso continuar procurando meu violão, né? Que eu perdi. Ah, amor, mas a gente não vamos assistir um filminho hoje? Eita, minha gatinha! Pior, Brite, que do jeito que eu tô, nós não vamos assistir filme, não. É o filme que vai assistir nós! Que delícia! Tomara que o filme goste de terror, né? Desespero, pan... Ai, Guilherme! Ué, tá muito violenta! Não liga não, amor! Não liga não, Catique, que você inveja! Inveja, eu? Inveja, Catique, que a gente tem o Química! Inveja, Catique, que nosso santo bateu! Nossa, mas tava sem airbag, né? Que bateu... Descarrilhou os dentes! Não liga não, Brite, não liga não, viu? Não liga não, vocês são um casal lindo! É a coisa mais linda da... Coisa linda! Vai com Deus, vai! Mãe, senta aqui, Brito, senta. Vamos falar sério. Não, gente, agora assunto de família é coisa séria. Ai, quer um maumãozinho, fala. Quer um maumão que... Assim, mãe, você não fica preocupada que, de repente, o Pará possa descobrir tudo isso? Ver que a senhora tá querendo passar a perna nos turistas? Mas isso é perigoso, mãe. Mãe, mãe, o Maico tá certo, mãe. Não tô certo. Quer dizer que é a primeira vez que tem um evento desse porte aqui na comunidade. Se a mãe falou de porte, até me deu vontade de... de trazer um cachorro, viu? Ah, que fofo! Que tipo de cachorro? Um de 1,80, com uma tatuagem na virilha... Mãe! Wow! That's what I'm talking about! Look at that! Amazing view! Come on! It's fantastic! Brasil! That's the favela! Bela! Alelu! Alelu! Bem-vindo! Eu sou Maico... Você é gringo, né? Não, eu sou o guia da excursão. Ah, o guia é você? Que tipo de recepção é essa aqui de vocês? Isso aqui é o quê? Tranquilo! Um lixão? Não gostei só do seu tom com a gente, tá? Mas isso aqui é um lixão, mas é cenográfico... É... Avenida Brasil... Novela, porra! Sophie Opera! É... Avenida Brasil, tá? Isso aqui é do lixão. Inclusive, eu sou Lucinda, a mãe Lucinda. Agatha, o cão. E esse daqui é a Nina. Eu vou levar um papinho com a diretoria do Morro pra ver se eles resolvem alguma coisa. Meu Deus! Meu Deus! You can stay here, enjoy that moment, and take a picture of everything, ok? Thank you very much. That's amazing, amazing! Aproveitem essa maravilha de cenário. Tá, tá bom. Faz aqui, ó. Aqui, ó. Rafa, porra. Rafa, porra. Vai gastar teu tempo. Vai gastar teu tempo. Vai, guia. Vai, guia. Ó, melhor esse guia rezar, hein? Que a energia que eu mandei pra ele, quem vai precisar de guia é ele. Ai, mãe, eu vou te falar também. Cara, de que eu não curti. Não curti. Não fui com a cara dele. Também ele não foi com a tua, porque também é difícil. Não, ele errou no tom, mas eu achei ele gato, gatinho. Tem uma personalidade forte, né? Se todo mundo acha gatinho, mijou em pé, tu acha gatinho, pô? É verdade, é verdade. Mãe, eu acho que eles levaram a sério essa coisa de cidade cenográfica. Estão fotografando tudo. Pode fotografar. Pode fotografar. É, mãe. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Hallelu. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Eu sou uma morena querendo você balançar, menino. Oi, oi. Entendeu? Peça, esbanca da graça. Aqui é da graça, mas não é de graça. Oh, excuse me. Vai pra você, pra porra. Vai pra você, que eu não te xinguei, cacete. Mãe, para. Ele pensa que eu não entendo tudo, porra. Mãe. Aqui não, meu irmão. Mãe. Aqui não, parceiroite. I'm sorry. Tá bom, ó? Aqui, ó, porra. Mãe. Ele pode estar querendo saber alguma coisa dos seus produtos. É isso. Zê. Nossa, ela se acendeu. É que eu tô tomando remédio pra dormir, então tá mexendo com o meu estado de humor. What? 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 Mãe, ele tá pedindo o teu zap. Zap? Eles são modernos, né? Querida, até o meu vale-transporte antigo tá aqui, né, mãe? Escaraboca. Tá se desfazendo de tudo. Isso daqui é o Chewbacard, que é o que te dá direito pra conduzir na comunidade, entrar em todos os lugares e tudo mais. Fecha do aloque e tudo mais. Você não tá com vergonha de enganar os pobrezinhos, não, mãe? Que pobrezinho? Caraçada. Que isso? 10 dólares? Essa ou é? Caramba, 10. Ai, de novo, vou te falar. Se isso aí é pobrezinho, eu sou o quê? Terra capada, morta de fome. Pobre, miserável. Terra capada. Terra capada. Hello. Let's go lá na casa. Let's go. Let's go. Let's go. Olha aqui. Quer entrar? Você falou, e é porque você entendeu só isso? Não. Ficou um pouco confuso. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vem cá. Vem entrando. Vem, vem, vem. Vem. Come on, come on, come on. Fica aqui, por favor, perto da pia. Aqui, ó. Engraçado que vocês não entendem português, mas vocês fazem tudo que eu mando. É... Vamos aqui. Fica aqui atrás, por favor. Você coroa. Tá? Tudo bom? Coroaia bonitinho ele. Olha aqui. É... Eu vou abrir aqui pra vocês. É um tipo de jogo que a gente faz aqui na community. The Game. Você cata aqui uma vasilha, aí você tem a surpresa. O que é que tem dentro? É o quê? É um sorvete? É o quê? É um feijão? É a comida de ontem ou é a minha calcinha? Vamos ver? É a minha calcinha. Olha! Que legal. Você me deu fora, não vem pagar de arrependida. Mas que tarde, né? Que coisa mais... O que é que tá acontecendo aqui? Hã? Eu posso entender o que é que tá acontecendo aqui, Gracinha? Nossa. Por quê? Tu tá com os gringos sozinha no quarto? É isso? Ainda chega aqui na minha cara, na minha lata? Por que que você tá gritando comigo, putal? Porque você tá exagerada comigo. Eu, hein? Que exagerada é você que não faz nada, com essa sua anteninha de guaxininha aí, que tá com a rádio AM, SM funcionando, né? É FM? Não, é SM mesmo. Sempre mole. It's brunch. Como é que é, meu irmão? Ai, meu Deus. Tá me chamando de bruxa, parceiro? Calma, moleira. Eu sou de cascadura, porra. Só a casca mesmo, que o resto é tudo. Porra, moleira. Tá vermelho, porra. Você tá me ofendendo de novo, é isso? Tô, claro, porra. Tá me maltratando, é isso? Eu não preciso sofrer esse tipo de maltrato. Tá, então vai pra porra. Eu vou me embora daqui. Ah, vai mesmo. Isso é um exagero. Você fica... Tá me olhando o quê, parceiro? Calma, moleira. Calma, moleira. Calma, amor! Eu vou dar na cara dele, hein! Qual é, Moreno? Não é coisa que tu fica pedindo pra dormir de contigo! Tem que se ouvir, tem que ouvir, porra! Tá gritando, porra! Tem que dar uma educação pra esse teu ouvido! Porra, ficou todo vermelho igual o pimental, porra! Puxa aí! Dê-rê... Agora! Dê-rê... Ahn! Olha! O que meu violão tá fazendo com as fiadasunhas, hein, dona Graça? Olha aqui, eu vendi... É o quê, mãe? Vendi. Mas tu vendeu o violão do Vil se tu é maruca? Não, querida, esse violão é... Se você tá com um pertence, num lugar que não te pertence, então esse pertence deixa de te pertencer. Mateus, versículo 7. Ô, mulher, por que direitos tu acha que tu pode pegar as coisas dos outros e vender assim, sem tato? Querida, tato, ele teve maravilhoso. O americano tem um tato. Nossa! Nossa, a mão dele é até um pouco áspera, porque eu acho que ele vai pra academia. Agora, meu Deus do céu, olha que tato, né? Nem o tato gabo e mande, hein? Vou encerrar a visita ali, né? Ok. Hey, hey, gringos! The finish, the passeio. Come on pra rua, ok? Tá, vamos. Outside, finish mesmo, tá? Eu tô afasta. Bora, bora lá. Não, 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 não. Vamos lá. Sufato, mais negativo. Viu, não, não. É meu sustento. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Safadão. Fiquei, filho sério. Fiquei, filho sério. Fiquei, filho sério. Que parece. Ô, 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 sogrinha. Que que é? Eu vou ter que ter uma conversa com a senhora aqui. Vai lá agora desfazer essa venda que a senhora fez do meu violão. Porque esse violão é meu sustento, tá? Eu sou o homem que vou colocar um sobrenome na sua filha. Eu já coloquei meu sobrenome na SPC, não me cobra, não. Caraca, mãe, pelo amor de Deus, eu queria entender essa tua fissura com esse violão. Bom, eu não consegui falar com a diretoria do... Querida, eu vendi o violão a 80 dólar. 80 dólar. Eu vou poder fazer minha depilação a laser na chubaca. Para, olha aqui, deixa eu te falar. O que que o Coisa da Associação de Morador tá fazendo aqui? Posso saber? O que é? Sexta básica? Cadê a sexta básica? Hoje não, dona Graça. Ô, 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 ô. Você fala pra mim, esse cartaz aí no bar pra mim, por favor. O seu pedido é uma ordem, por favor. Então, o que que é, por favor, o que que tá acontecendo? Não sei do que se trata. O que que tá acontecendo? Não é uma presença ilustre, né? Aham, exatamente. O que eu gostaria de saber? Por que essa presença é lustre? É ilustre, mãe. Não, é lustre, não. Porque aquela testa dele tá brilhando que uma coisa. Olha só, eu vim aqui divulgar o concurso pra escolher a garota funicular. Oi, eu sou eu. Ah, não. Ah, não. Tinha que chegar pra dar uma boa notícia. Não, melhor notícia de toda. Eu vou te avisando, ó. Avisa a recalcada de prontão, Carlos, que com isso eu tenho chance. Acabou de perder. Vai ter um prêmio. Ah, vai ter prêmio? Meu Deus do céu, tem prêmio. Olha só o prêmio. Vai ser o quê? Uma campanha publicitária de fotos na laje. Legal. E uma viagem maravilhosa pra onde? Paquetá. Ah, o ônibus! Ah, o ônibus! Não, não, não. Vou descartar o maranho, hein? Olha aqui, por favor, do céu. Ou eu quero fazer, por favor. Tem limite de idade? Lógico. Ah, tem. Que não! Ah, eu vou participar. Tá pra participar, mãe. Nossa, minha chupaca chegou a pingar aqui de choro. Não, sério. Ah, eu tô muito emocionada. Eu vou querer, eu vou querer fazer, viu? Perfeito, olha só. Vou distribuir aqui os panfletes, então, pra vocês ficarem bem assuntados. Tá bom. Ah, eu gostaria de um exemplar. Deixa eu ver. Não, eu quero não pra você ter. Que lindo. Vamos. Vale a sala, vale a sala. Ah, eu vou... Mãe, pô aqui, ó. A gente vai começar a se preparar. Amor, eu vou te deixar linda. Não, eu ia pedir pra dizer... É, a pele. Ah, um frizz. Um frizz? Eu queria fazer um frizz. Vou fazer um frizz. Tá bom. É, eu vou fazer um frizz. Aí, coca. Fábio! Fábio, irmão. Tudo bem? Fábio! Fábio! Fábio, mamãe! Fábio, mamãe! Tá fazendo o que aqui, porra? Aqui na casa, hein? Sucesso! Eu sou o novo revendedor silver da Fussas Cosméticos, mamãe. Eu tenho que trabalhar muito, vender muito pra virar gold. Mas você já é meu goldinho. É meu goldinho! É o meu goldinho! Ô, mamãe, para com isso, pô. Para com isso. Eu quero passar um cara sério. Eu tenho que ser mais sério, entendeu? Ih, Caio, você tá perdendo o teu tempo, porque nunca será! Vamos lá. Deixa lá, é. Quer eu passar para o podruzo desse? Pode, mamãe. É, fala. Aqui, ó. É... É de... É de com o Adá. Uhum. É C com o cu. Não, não tem. Falaram que o podruzo era pra cara? Não, mamãe. Deixa eu ver, mãe. Deixa que eu leio, mãe, que a senhora não sabe. Onde a senhora viu o cu aqui, hein? Tá escrito... Hidratante milagroso de baba de ema. Credo que nozo, Pablo! Que moe! Baba de ema? Ah, peraí, querido! Se tem baba de ema, eu gosto desse negócio exótico. Ah, dá pra ver pela cara do Vilso, né? Mas eu tô precisando desse creme, viu, que minha cara, depois desse lixão, ficou igual a cueca do mocinho. Como? Toda furada. Saiu o concurso da garota funicurá. Aqui do funicurá, entendeu? Concurso esse que mamãe vai participar e vai perder para mim com toda certeza. Vai perder? É. Gente, então, calma aí. Sentem-se. Sentem-se que o DT tem um problema aqui. Porque segundo o panfleto, ele consta aqui que diz, ó, regra, somente um participante de cada família. E agora, querida, eu vou ser a representante da família Meneghel, Xuxa, que é de uva. Xuxa! Vem, querida, vem. Muito obrigada por ter vindo, viu, deu sete mil e quinhentos tudo. Ah, tá com dinheiro, obrigada. Mané, eu quero essas firanas das tuas clientes passando pela casa, tá? Que isso, mãe? Respeita a minha cliente. Tá linda, viu? Fiz um trabalho lindo. Você vai arrasar no evento. Deixa eu abrir. Boa sorte. Gente, Maico, bicha mentirosa, né? Que a gente quer que a garota era ainda mais. Tu estragou a cara dela. Que isso? Caraca, gente. Meu Deus, credo. Sai da frente, cão. Tu não tá vendo que eu tô ensaiando, cacete? Eu? Que isso? Tu tá ensaiando pra andar na corra da bamba do circo, bro? É. Essa é a promessa pro bico de papagaio dela. Do bico do mês feito? É. Estar ensaiando para um concurso. Minha querida, a senhora precisa ensaiar? É o bom senso do rendículo que tava pagando aqui, mãe. Mãe, você precisa fazer agachamento pra ver se dá um gás nesse drumet que tu chama de coxa. Fala, família! Oi, pai. Tem uma notícia pra dar pra minha família. Fala. Então, falei. Porra. Eu sou foda! Meu irmão. Aê! Vendi tudo! Bravo! É isso aí, cunhado. Eu sabia que você só tem cara de besta, porque é de besta mesmo. Você só tem a cara. É. É. Carlos tomou de Andrade. E arruma mais de hidratante que a Sonara já usou o dela todo. Tudo? Tudo. Muito corpo, né? Eu também queria um bocadinho também. Ô, 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 Pravo. Você não tem nenhum produto aí pra poder me arrumar aí não, véi? Eu tava querendo dar, tipo assim, um realce no meu shape. Como é que eu falo agora? Um realce shape? Tem como? Corre, corre. Ih, meu irmão. Querido, a realce alta shape é milagre, tá bom? É uma ida na parecida do norte, leste, oeste, oeste. Ô, mãe, tem o centro-oeste aí também. Vocês podiam se estudar e tomar no centro-oeste do centro-oeste. Ô, ô, o que é isso? Ele tá maluco falando o que quer. Ele tá maluco. Ele tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Essa lega tá me morando. Ele tá me morando aí não. Ele tá morando com a senha. Ele tá morando com a senha com a senha com ele. Beleza, tem que ficar do lado do cara. Errado, ele não tá roxoando, Erick. Os homens agora da minha filha vão querer botar a banca aqui. Oi, Zonaira. Oi, Vantuiu. Você já tá sabendo do concurso? A Marraia falou assim por alto. E por baixo, eu te digo que tu tem toda a chance de ganhar. Ai, você acha? Olha que maravilha. Tu vai falar o quê, meu irmão? Opa. Tu vai falar por baixo? Não, eu não falei. O que tu vai falar por baixo? Nada, Marraia. Vamos aqui conversar por baixo aqui, ó. Calma, Marraia. Vamos lá, tu vai perder todo o teu dinheiro. Não, fica aí, fica aí, fica aí. Vem aqui por baixo aqui, brother. Calma, calma. Calma o cachete, brother. Não, nada. Que isso, minha mulher, meu irmão. Que isso, Marraia? Ó, eu também não vejo problema nenhum em participar do concurso. Sabe o que eu não posso ganhar? Ah, tu não vê problema nenhum? Não. Que problema que tu não vê? Não vê problema que tu não tem? Não vê problema do quê do que tu vê? Ei, ei. O quê? Calma, Marraia. Calma. A gente é broder. Que isso, brother? Acalma, acalma. Ele roda pra cachete, brother. Acalma esse coração. Toma um pouquinho aqui, ó. Toma um pouquinho. No nome de Jesus é doce. Calma, Marraia. Calma, Marraia. Calma, Marraia. Calma, Marraia. Calma, Marraia. Calma, Marraia. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu levar um negócio aqui. Eu acho que a minha mãe não vai gostar nada, nada de saber que o Sonara vai participar dos concursos, hein? Vai ver se você não viu? Eu vou ali dentro rapidinho, já vou. Não vou falar mais contigo, não. Ciumenta, cara. Não se inventa, não, Marraia. Calma, Marraia. Não vai participar de cocô. Tu quebra a minha casa inteira e me dá bolada. Eu vou lá. Ô, mãe. 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 Porra, porra, Brite. Já te falei pra tu não entrar assim de repente, cacete. Foi assim que eu te fiz. Entraram de repente com você. Mãe, deixa a salva. Shhh. Tá preparada? O quê que eu... A Sonaira também vai participar do concurso Garota do Funicurá. Chupa essa. O quê? Sonaira? Isso. O quê? Isso que eu faria. Sacanagem, cara. Não, não. Não, isso é sacanagem. Mas, gente, qual é o problema da Sonaira participar? Essa mulher não me intimida. Eu não tenho problema nenhum. A Sonaira até preenche todos os atributos do concurso. É, tem atributo? É atributo e eu que pago os meus tributos. Ô, mãe. Luipira também não. Cacete também não tem problema. A Sonaira é participar mesmo. Ela não é da família. Pelo menos no papel ela não é. Que papel? Ah, não faz papel. O papel higiênico ela gasta, né? Aquele cuzão todo gasta no papel todo. Mãe, falando em papel higiênico, pra mim isso é gatilho. A senhora podia trocar o papel higiênico que tá no banheiro, né, mãe? Poxa, deixa o meu pandeirinho que chega sofre. É? É, não, não quero ver não, tá bom? Então cuida você. Usa banho de assento na tua cuirca. Tá bom? Mãe, que isso? Deixa a menina participar do concurso. Não fica assim não. Ô, olha pra mim. Para com isso. Tem que deixar ela participar assim. Olha aqui, tu não vai falar molinho comigo não, tá? Defendendo aquela caminhão, porque ela tá querendo botar a caminhãozinha dela na minha vaga, mas ela não vai botar não. Ela não vai botar. Eu vou arrancar metade de uma bunda pra ela ficar capenga de bunda. Eu vou fazer uma magia pra ela. Eu sou a entidade que defenda a grafina. Eu vou destruir essa mulher, vou destruir ela. Sobe! Sobe! Quem tava aqui, quem tava aqui? Acho que era o Patorino. Gente, eu posso fazer um adendo? O que é adendo, amor? É tipo um sanduíche? Não, um comprimento, um comprimento. Ah, negócio de academia, eu sei o que que é. Sonara já aplicou em mim, de canoado e canadolona. É? É, ela é cavalona. Ela fica no teu cérebro, porra. Vai malhar, porra. Gente, tô falando sério agora. Se a Sonara participar desse concurso, ela vai ganhar. E eu trago fatos. E eu trago artefatos. Nesse caso, pode guardar os artefatos, que ela também não vai participar, não. Quê? Parece que, coincidentemente, ela também teve uma alergia na epidermiderme, na CUT. Vou falar uma coisa pra você, viu, Pravro? Esse espodruto seu, véi, é uma bosta. Por que você não passa isso na sua fuça de latrina? Que isso, meu irmão? Olha como é que tá todo cagulho em todo mundo. Olha aqui, tu vai parar de vender esse espodruto, tá entendendo? Eu vou parar, porra, só tava tentando... Ah, eu, hein? Só tava tentando ser um trabalhador, um cara honesto, porra. Ah, para, não pira não, Pabllo, que tem coisa que não combina contigo. E agora a candidata... Suzy Leica! Suzy Leica... Ai, mãe, não pira não, não pira não. No pira não, porque eu acho que agora também não temos mais o que fazer. Ai, meu Deus. E agora a candidata... Franceline! Eu quero ir lá, eu quero ir lá fora. Oi, que vai lá fazer o quê? Tu nem vai mais participar. Porra, mas com o nome desse, parece que o concurso de pet shop, que isso deve ser um escão, né? Que porra... Eu vou lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos resolver isso. Vai, vai, vai. O concurso tu vai estar desfilando com essas coxudas aí, pochetudas, capuzudas... Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Porra! Fala com isso, Brota! Estou todo empolado e você está aí. Você é linda, pepecuda, com essas coxas de jacarandá. Que isso? Ah, Tom. Olha pra cá também. Só uma mulher feia dessas. Não sei, eu gostei. Uma mulher com escuzinho de grilo. Querida, eu sou natural, isso aqui tudo é carne, amor. Eu sou bonita pra caramba, cara. Olha só, infelizmente tivemos duas de existência. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Calma aí. Opa! O que é isso? O que é isso? É um recado. Aham. O que foi, Vantua? Mas tivemos inscrição de última hora. Quem? Eu quero chamar a próxima candidata. Quem será? Michael Marrone Jackson. Ela não roda. Ela desfila. Ela é top. Ela foi que conquista. Maravilha. Ela é arrasada no look. Tirar quatro no espelho do Facebook. Uhul! 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 Irmã. Ah, gratidão. Lindo. Gostosa. Princesa linda! Olha só, já já teremos o resultado. Arrasou, viagem! Arrasou, arrasou! A mamãe tá muito orgulhosa de você. Você tá representando a família Meneghel. Eu sei pedir pra você tomar um pouquinho de vitamina A, que teu cabelo tá muito ralo. Tá ralo! Olha só, olha só. Gente, já tô com o resultado aqui. E a Garota Funicula 2022 é... Maito Marrone Jackson! Maito Mar別ó! E aí? O que quer pincel pincel. A nova lora do tag... É bichada e cerita. É bichada e cerita. É bichaaaaa... A nova lora do tag... É bichadores, né? Para, para, invested... Cara! Ai, eu tenho que gritar! Obrigada! Nossa! Gente, meta de vida quase sendo alcançada e com sucesso na minha vida. Que cara é essa, Michael? Querida, é a cara da riqueza, meu bem. Fique sabendo que já, já, eu vou ficar milionária e vou sair desse buraco, sabia? Não. O salão tá bombando tanto, mas também eu tô dando tudo de si pros meus clientes, né? Ah, eu sei o que tu tá dando pros teus clientes, né? Principalmente depois da hora dos feijetes, né? Me respeita! Você é uma pessoa casada, sabe? O Moacir também era quando a vaquinha ali de cima se esfregou com ele, né, Geralda? Eu tô quieta aqui no meu canto, graça. Ah, mas quando eu te peguei no canto com o Moacir, tu não tava quieta, não. Tu tá riadinha, ela se movimentando. Mãezinha, você pode me ajudar a trazer umas cadeiras aqui pra fora? A senhora, porque tá lotando tanto, eu tô sem espaço lá nos fundos. Que saudade de ocupar meus fundos. Eu posso te ajudar? Posso, yes. Ai, Ju. Mas eu não vou ajudar sem receber algo em troca. Gostaria de fazer uma escova de chocolate nos meus pelos da chubaca. Que... A senhora já acabou com o meu chocolate. Toda semana uma escova chega. Chega de trabalho de graça pra senhora. Acabou. Tá ok, não tem o menor problema. Acabou? Eu vou marcar uma reuniãozinha com o Pará. Vou até sentar por aqui pra dar um papo aqui com a piranha. Eu vou marcar aqui com o Pará um bate-papo pra poder falar pra ele que teve aquele homizinho do Cabo de Aço. Era Alex, do Cabo de Aço. Que ele foi fazer ali um cortezinho ali, coisa na régua. E guardou a régunha dele no teu estojo. Nossa, não esqueça esse cara. Ih, calma aí, vibrou aqui. Só um minutinho. Com licença, meninas. Número desconhecido. Aham. Halle, hallelu. Oi, sim. Michael Mahoney Jackson. Mentira. Nossa, agradeço muito. Não, tá certo. Combinado. Um beijos. Tchau. Gente... Que que foi? Parabéns, Michael. Tem uma marca de laqueia que quer patrocinar teu salão, né? Geraldo, eu acabei de atender o telefone. Como é que você já sabe? Ué, eu sou sensitiva. Não, você não é sensitive, você é sem noção, tá bom? Total sem noção. O que é isso? Mas mudando de assunto, não quero me ater em... O que é nada? É só um guardanapo que eu tô de palhaçada. Olha aqui, eu queria... Eu quero saber só o seguinte. Que patrocina é esse? Que história é essa toda? Me esfrega um pouco. Gente, é da Lacrei, mãe. Uma marca de spray de cabelo. A mulher me ligou, disse que vai injetar uma grana pra dar um up no meu salão. Eu só vou precisar vender e revender os produtos deles. Não é incrível, gente? Ô, Michael. É incrível. É um sonho pra uma cabelereleira. Agora que seu salão tá bombando, Michael. Você podia revender os produtinhos meus lá, né, Michael? Ó, tem um creme anti-rugas. Ótimo. Eu mesmo passo todos os dias, né? Nossa, você não tá adiantando de merda nenhuma, né? Que eu estou com uma pele melhor do que a tua, porra. E de mais a mais, minha queridinha, a gente não está podendo vender produtos sem qualidade em nosso salão. Ah, tá bom, vai. Desculpa, eu já me ligou. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Querida, o salão só nasceu graças a mim. Fui eu que abri a chubaca. Ah, é? E você só nasceu graças a mim. Fui eu que abri as pernas. Não, tá certo, mãe. Se tivesse alguma ideia nova, alguma coisa... Eu tenho... Não, eu vou te dar uma ideia. Uma sociedade. Que é uma ideia que eu gostaria que fosse sigilo, tá? Vou fazer um óleo essencial pra passar nos pelos cubianos. Será um óleo extraído exatamente do interior de minha chubaca. Vai se chamar o chubólio. Vamos lá? Meu livre! Vamos dar uma pausa pra essa chubaca, por favor. Vamos entrar. Tá na hora do meu almoço. Chegou a revirar meu estômago. Tá, eu fiz o estrogonofe novo. Ah, eu fiz? Eu fiz. Eu vou entrar, meninas. Não esquece de mim. Meninas, eu penso. Eu vou pensar nisso. Piranha. Para, mãe. Você que é. Perder minha saliva contigo, não. É, mano, a falta de família, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Você sabe onde fica o salão chubacas cofé? Claro que eu... Posso levar a senhora lá, inclusive? Ah, que prestativo. Coifera, é um lugar maravilhoso. Ele, inclusive... Eu até tenho uma coisa pra falar pra senhora. É um lugar bem movimentado aqui. Você é muito prestativo? Ah, obrigado. É tão difícil encontrar gente como você hoje em dia. É nada, boba. Bangu, um, tu encontra assim, ó, os montes. Ah, não cai na... Caiu a bolsa aí. Quase que eu peguei pra senhora. Só diz que eu sou honesto. Ah, porque... Agora, senhora, por favor, tá vendo ali aquele cosplay de Ana Maria Braga? É o dono do salão. Ah, bom. Então foi ele que abriu esse serviço pros clientes? Isso. É só desenrolar bem, ele abre até outras coisas. Alelu. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a dona Lourdes. Sim. Dona da marca, de laque, lacrei. Você é o Michael? Sim, sou eu mesmo. Desculpa a confusão, viu? Meu salão tá mais concorrido que peru em noite de Natal. Aí eu tive que botar as cadeiras todas pra fora, pra atender. Eu acho que com o meu patrocínio você vai conseguir melhorar a estrutura e atender a muitos clientes. Ai, eu esqueço. Oi! Oi! Dá licença aqui, tudo bom? Brito Esprit Farano, tudo bem? Sou gentil, eu tava assim escutando a conversa de vocês mais ou menos. Eu queria oferecer meu serviço. Acho que se precisar de uma garota propaganda pra poder divulgar as coisas, pode contar comigo. Acho que é que eu tenho uma beleza rara. Tem. Tem uma beleza rara que é até difícil de localizar. Ah, a localização daqui é perfeita, né? É, boa. Bem perto do ponto final do funicular. Mas me diz uma coisa, aqui não atrai muito bicho, não? Bicho não, atrai bicho. Porque o Subacas Coifera é um salão hetero-friendly. Aceitamos héteros aqui, sabe? Aí tem muita bicho, mas bicho pouco. Mas eu não tô falando desse bicho. Ah, não? Eu tô falando disso aqui. Isso aqui não atrai bicho e afasta cliente? Ah, o Richão já virou assim, sabe? Um ponto turístico da comunidade. Eu mesma, né, Maico? É verdade. Eu não consigo mais dormir sem sentir esse cheirinho gostoso do churume. Sabe como é? A senhora quer um corte de cabelo, uma limpeza de pele, alguma coisa? Olha, dá licença, vai que eu vou te interromper novamente. Mas tá interrompendo? Olha, a honra seja feita. A limpeza de pele dele é maravilhosa. Eu fiz ontem ontem, a senhora querida. Eu prefiro o corte, viu? Pode, pode. Então vamos lá? Vamos sentando. Por favor, minha querida. Tá muito tempo aí fazendo essa unha. Dá licença, por favor, pra minha cliente aqui. Aí eu tô... Muito bem, vamos começar a fazer alguma coisa. Querida, pode levantar essa bunda daí que eu vou sentar, por favor. Uh, quem é você? Quem é você? Eu sou a mãe do dono do empreendimento aqui, o empresário. Eu sou a mãe do Maico, por quê? Tá louca? Eu não vou levantar dessa cadeira. Senhora, não. Chama ela de louca, não, que ela vai te dar uma surra de Chewbacca na tua cara que vai por fora. Não faz isso, não. Tu não vai levantar? Não, mãe. Ela não me filma louca, porra. Vem cá, porra. Para, mãe. Vem cá, porra. Vem cá, porra. Vem cá, porra. Vem cá, porra. Sou um absurdo. A senhora é uma grossa. Não, meu nome é Graça, minha querida. Eu não sou grossa, não, tá bom? Muito prazer. Ela se tá maluca. Quem ela tá pensando em ganhar? Quem é essa mulher? Ela é simplesmente a patrocinadora que vai me dar grana pro salão. A gente aqui costuma brincar de puxa-puxa. Que mulher maravilhosa. Olha, o laqueiro dela é maravilhoso. Olha, tá duro igual meu grútil. Nossa. Michael, você vai me desculpar, mas a sua mãe me desrespeitou demais. Não, tá certo. Infelizmente, o contrato está cancelado. Meu Deus. Ai, que pena. Dona Lourdes, desculpa, milhões de perdões, viu? Minha mãe foi inconveniente ali com a senhora naquele momento. Queria te pedir desculpas. Ela teve uma infância difícil, sabe? Muitos problemas emocionais. É, Dona Lourdes, ela tem problemas psicológicos, entendeu? Uma coisa da idade que a gente não sabe pra onde vai. Não sabe. É, é. A senhora reereva, entendeu? Que eu achei que a mamãe era insuportável. Era, é. Era, é. Entragável. Era, é. Entendeu? Mas isso tudo são questões de trauma do passado. Exatamente. Não, com certeza. Meu maior trauma foi o nascimento da Brice. Verdade. Por quê? O bebê ficou na UTI? Não, não. Quando o médico foi me dar, quem foi pra UTI fui eu. Foi verdade, o sonho foi verdade. Ó, Michael, eu vou relevar tudo isso, vou te dar uma segunda chance, porque eu tenho um valor considerável, disponível, e se você me prometer promover os meus produtos no seu salão e manter a classe, eu tô preparada pra fazer um pix pra você agora mesmo. Fique tranquila, eu não vou decepcionar, tá? Vamos entrar, resolver a coisa do pix lá dentro? Vamos, vamos resolver lá dentro. Não aconselho no quentinho, lá na privacidade? Vamos. Vamos lá, com licença. Com licença. Olha aí, consegui desbloquear o celular da coroa, galeria, pô. Meu... Que isso? Meu irmão, a coroa brinca na suruba. Isso foi Noronha? Por favor, vamos entrando aqui, tá? Repara a bagunça, tá? Fique à vontade. Eu ia botar uma música, mas eu desisti. Tá quebrado, mano. Eu ia botar uma música só pra receber a dona Lúcia. Claro, seja muito bem-vinda. Muito bem, eu tô com um contrato aqui. Tá. Veja se tudo tá certinho pra você depois assinar. É, deixa eu colocar aqui. Assinou. Mãe, é o Maico Neireu. Qual foi o problema? Deixa duas coisas de graça pra todo mundo. Qual o problema de um contrato? Tá tudo, eu acho. E o pix, ó. Deixa eu ver aqui o telefone. Pega o telefone. O meu celular não tá aqui. Como assim? Não, não tá aqui. Ué, desculpa. Roubaram. Desculpa. Que aí eu vou ter que ser endericada com a senhora. Que roubaram foi a sua visão. O celular tá na sua mão. Exatamente. Não, eu tô me referindo ao outro celular. Ao que tem o aplicativo do banco. Meu Deus. Eu vou telefonar pra operadora pra acionar o seguro. Claro, claro. Fique à vontade aqui no hall. Seguro geralmente cobre. Gente, pelo amor de Deus. Que loucura. Que loucura. Tem dois telefones. O que foi? O que foi? Pessoal. Me dá cobertura pra eu ir embora. Foi eu que roubei o celular da velha. Porra! O que foi? Porra, eu sou a bandida. Foi roubar o celular que tinha um aplicativo que ela faz a transação bancária dela. Ixão, mas não é só transação bancária que ela faz aqui não. Tu não sabe nem roubar, porra. Tu rouba o dinheiro do teu irmão, porra. Eu não sabia. Ai, eu não sabia. Pronto. Vai, corre. 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 Acabou, acabou. Tudo certo? Tudo... Tá, tá tudo certo. Tudo certo. Ai, que bom. Agora é só esperar eles mandarem as fotos. Ué, fotos? Que fotos? Do possível ladrão. Hã? Não, porque esse telefone aqui, ele tem um sistema de segurança que mostra quem tá querendo desbloquear o telefone, tirando várias fotos de quem está utilizando. Aí. Eita, porra. Eita. Eita. Que isso? Não, foi quem? É. Que foi isso? Foi ela. Minha mãe. Eu estou... Eu não comentei consigo na Lurzinha. Eu tô com um problema fortíssimo de gás. Mas isso foi um gemido. Foi. Mas porque eu não falei pra você. Tô com hemorrói. Ei. Opa. Dói na hora que você arregar. Parece uma firula. Menos é mais, hein? Pronto. Né? Chegaram as fotos aqui. Chegaram as fotos? Ué. Esse foi o rapaz que me recebeu no funicular agora há pouco. Eita. Eita. De novo. Boa. Comi feijão fradinho, não faz? Fradinho. Fradinho? Olha só. Você conhece essa pessoa? Não. Posso ver? Cadê que eu tenho a menor... Nunca vi mais gordo. Não, não conheço. Só vê, só vê. Não, a menor ideia, gente, de quem seja. Agora, eu fiquei aqui falando de mulher pra mulher. Eu fico pensando que a mãe vê isso e não dá uma lição, uma corrigenda num filho desse. Eu acho falta de noção. Entendeu? Espera aí. Não é ele que está aqui nessa foto? Nessa foto. Essa foto aqui não é ele? Deixa eu ver. Eu tô sem óculos, eu tenho miopia. Não. Deixa eu ver, mãe. Não, não. Ô, banheira, tu tá baruca? O quê? Claro que é o Pablo, é meu irmão. Foi tu que bateu essa foto, dia das mães. Meu Deus, porra. Cala tua boca, cão. É que eu tenho... É que desculpa. Agora é que eu tô com 14 filhos, né? Às vezes eu confundo quem é quem. Desculpa. Não, tu na luz de milhões de desculpas. Esse não é o Pablo. Deve estar acontecendo algum engano. O Pablo, que a gente conhece, ele é correto, ele é zen, ele é calmo, ele é honesto, ele é do bem, ele é tão querido, ele é praticamente um Buda. Ah, que budinha marido! Eita! Ah, então você tava aí, né, o seu marginal? Que isso, brother? Que isso? Eu sou um cara da paz. Que isso? Cala a boca. Não fala mais nada. Eu vou telefonar agora mesmo pra minha operadora e ela vai me dizer a localização do meu celular. Aí deu ruim. Oi? Aí deu ruim. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Vem cá. Tá pensando que vai onde? Tu me largou aqui o dia inteiro. Então agora pode voltar pro teu serviço. Geralda, tu tá achando que manda em mim, Geralda? Pelo amor de Deus, meu. Eu tenho liberdade. Eu aproveito da minha liberdade. Tá dizendo que o celular tá bem pertinho. O celular tá perto? Tá muito pertinho. Meu Deus do céu. Tá pertíssimo. Oi? Olha só. Olha só, eu sabia disso. Eu vou chamar a polícia. Mas a cadeia você não escapa. Ah, senhora que pensa, querida, que ele não escapa. Já é a quinta vez que ele fugiu tirar. É mesmo? Ele já tem passagem pela polícia? Passagem, querida? Ele tá com milha, com murada, de tanto que ele vai embora. E você fala assim, com essa cara mais tranquila do mundo? Querida, uma coisa que essa menina não tem é uma cara tranquila. Olha isso. Eu vou pegar a minha bolsa. Não, peraí, peraí. Dona Lurdinha, que isso? Não toma um café ou uma água antes disso? Eu te dou uma massagem, um banho. Quer fazer um Pips ou um Pix? De repente, hein? Sabe o que eu quero fazer? Um boletim de ocorrência, agora mesmo. Vou buscar a minha bolsa. Vou te segurar, não. Ela vai pegar a bolsa dela pra trás. Vai pegar a bolsa dela pra trás. Não, vai pegar a bolsa dela pra trás. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Coloca a mão na consciência. Na consciência. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, já caiu. É o meu futuro, sabe? A única coisa que eu vou fazer agora é botar o nome de vocês na ficha criminal da polícia. E esqueçam o patrocínio. A minha marca é super conservadora. Preza a moral e os bons costumes. Eu nunca me envolvi em nada assim na minha vida. Cínica. Eu vi a sua galeria de fotos do seu celular. Tá bom, ô lurdinha underline na gatinho 57 bolador? Mentira! 57 bolador. Tá rindo, ela gostou. Vê lá. Tá achando que eu não vi aquele negócio de perna, doze perna e tu não sabe o que é furo de umbigo, o que é furo de umbigo, o que é furo de... Tá? Uma suruba, galera! A futona gosta de suruba. Também, ela. Tá bom. Vamos fazer o seguinte? Eu não vou fazer a denúncia. Ok. E vocês vão esquecer as fotos. Ó, esquecer, esquecer, eu não sei se eu consigo não, viu, lurdinha? Mas eu vou fazer o meu esforço. Quero ver! Eu tenho que ir. Eu tenho uma reunião importante com o meu financeiro. Eita, agora vai botando a caixa registradora. Bota na luz, ei! Ai, tô cansada, sabe? Toda gente chega em casa na paz, aí já é um estresse. Que saudade! Eu não vou nem olhar porque eu quero poder ter paz. Ai, mãe, que saudade do meu periquitão. Porra! Porra! Porra, Brice! Eu não sei o que tá fazendo aqui. Porque você saiu desta casa pra morar com o teu homem lá fora, que você vai lá pra fora que isso aqui não é pensão. Para, mãe! Eu tava aqui, ó, matando a saudade do meu periquitão. Olha que coisa mais linda, mãe! Porra! Olha que chunguinha branca! Eu acho que eu tava aqui refletindo, pensando no nome que a gente vamos dar pro bebê que a gente vamos ter. Queria a tua opinião. Melhor não ter. Não ter nome? Não, não ter a criança. A Brice não vai dar bom resultado, filha. Basta olhar. Olha aqui, querida. Lá dentro está a chubaqueira. A chubaqueira está dormindo no berço com sete anos de idade. Para, mãe, para! Sinceramente, é bom que você vê lá ela, que aí você já mata a vontade de ver criança, porque eu não quero ter neto, não, viu? Porque eu, sendo neto, parece que eu vou envelhecer, sabe? Ah, mamãe, você vai envelhecer. Aliás, tu já tá envelhecendo, Carlos, porque tu tá cheio de cabelo branco. Queridinha, a minha chubacca está igual uma gambá, só uma coisa branca. Ah, pô, pô. Claramente. Olha aqui, mãe. Você não vai acabar de destruir a minha felicidade, e a minha felicidade não, porque eu acho que eu tô triste. E você não me respeita, tá? Porque eu acho que eu tô sozinha, ouviu, viajou a trabalho. Mãe, tô carente. Tia. E eu estou contente, porque eu não tenho que olhar pra cara daquele cão. Hallelujah! A Barbie chegou! Hallelujah! Hallelujah! A Barbie Girl chegou! Hallelujah! Eu tenho uma proposta pra fazer, tá? Olha! Ótimo! Eu também tenho uma proposta pra fazer pro teu homenzinho, teu marido do Pará, pra ele baixar o preço do gás, porque está pra hora da morte, eu tive que fazer café antes de ontem, eu tive que passar o café no chuveiro quente. Mãe, mas o chuveiro não é gás? Agora é a gato. Tá bom, tá anotada a reclamação, querida. É o seguinte, eu e Pará, nós vamos reformar a nossa casinha, e decidimos fazer um chá de panela pra casa nova. Ah, Maico, que coisa maravilhosa! Mas que legal, né? Eu vou te ajudar a organizar. Vai ser tão legal. Alô, família! Belezão? Tudo. O que é que vocês estão organizando? Churrascão? Não, Pará, não é churrasco. É o quê? Maico vai fazer um chá. Chacota, né? Porque esse saquinho teu aí não rende nada. Me segura, Brit! Calma! Me segura, porque é pra avançar. Olha, querida, eu vou fazer um chá de panela com o meu marido, tá? Vai ajudar ou não vai? Não, não ajudo ninguém de graça, só se tu me der um dia de princesa pra minha pepecota no teu salão. Ah! Que isso? Ela vai comprar pra ajudar. No caso, ela não tá errada, não. Eu que tô. Vou fazer de graça pra tu. Obrigado, hein? Não, eu vou te ajudar de graça, Katia, que aí eu vou ganhando experiência pra quando eu tiver que fazer meu chá de casa nova com visto, já tô carentinha. Querida, no teu caso não é chá de casa nova, é chá de cara nova. Ah, tá bonita, né, Marraia? Todo mundo trabalhando e você aí, a única que não ajuda. Te dei 50% de desconto lá no meu salão. E tu depilou a minha mulher 50% só, tá com a metade do corpo depilada e a outra tá mamatagal. Gente, eu tô achando que é pouco enfeite, sabe? É sério, mãe, sei rir, mas eu queria uns arranjos pendurados. Arranja dinheiro! Que dinheiro! Opa, me chamou! Bom dia, família! Amor, amor, olha os enfeites que eu trouxe aí, é do pessoal lá do Movimento do Morro. O pessoal do Movimento do Morro mandou duas cartulinas? Isso, generosos, né? Queridos! Porra, que querido mesmo. É bom que ela já tá enrolada no cano pra já enfiar no... Olha aqui, queridão, pega a tesoura e faz aqui os cortezinhos, fazer o trabalho manual, tá bom? Porque eu tenho que segurar a minha mão porque daqui a pouco o engenheiro chega aí da reforma. Aí eu vou ter que usar a minha mão pra trabalhar outra coisa, tá bom? E aí? Ficou legal? O que é que tá escrito? Gente, mãe! Tá escrito errado, mãe! Tu botou Mar A e Paico, tu botou M antes do P. Ah não, mãe, não acredito que você fez errado! Gente, mas que falha só dessa, né? A regra que fala antes de P e B só se usa M. Você é um ignorante é o que tem que ficar tolerando, pô! Eu queria te agradecer por você estar cedendo o espaço aqui pra gente fazer o nosso chá. É... Eu cedi o espaço para o Maicon, tá bom? Obrigada. Agora pra você é 50 reais. Que isso? Mãe, que deselegante! Pelo amor de Deus! Que deselegante, querido! Você ficou nove meses na minha barriga fazendo a dona do morro porque era um morrão aqui em cima. Então, por favor, fica na tua, tá bom? 50 reais. Vambora. Olha... 30 na mão. Pronto. 30 na mão, 20 na outra. Vai, dá pra dar, vai. Não faz falta. 50 reais. É, dá, 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 dá. Que quando tu tá no quarto com ele, tu dá. Eu não tô vendo urso aqui não, hein? O de 20 real tem um urso panda ignorante. Ah, bom. E o urso de 10 é uma galinha. Está aí brincando? O telefone tá tocando. Alô, é graça. Maria da Graçuna. Alô, o da reforma, o engenheiro. Gente, o quê? Ah, você quer começar a reforma? Você pode pegar ali o funicular? Toma no meu funicular e aí depois eu vou lá de fora te pegar. Tá ok, então. Eu te aguardo no bar. Bar do carnário. Então tá bom. Olha aqui. Os putinhos. Vamos organizar essa porra toda, tá? Que eu quero quando eu voltar pra casa, eu quero ter minha privacidade, eu quero essa casa completamente limpa. Não, tá, tá. A gente já tá terminando aqui, amanhã a gente já tira tudo. Ela tá expulsando a gente assim mesmo? Estou expulsando sim. A casa é minha. Está no meu nome no cartório, querida. Na 28ª. Valeu. Ai, que mentira. Isso aqui foi vazão. A senhora é a Dona Maria da Graça, Xuxa Meneghel? Só para o seu baixinho. Doce, 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 a vida é um doce, a vida é mel, esparra na boca, feito doce, vida é mel. Então, como eu dizia, eu vim pra conhecer a casa e fazer uma análise. Não, pode me analisar inteira, tá? A gente pode começar no sofá, depois a gente vai pra dentro do quarto, termina no banheiro puxando a descarga. Bom, a ordem que a senhora preferir, agora só tem uma questão. Por conta do tempo, a gente vai precisar começar a reforma essa madrugada. Eu acho ótimo, é um tempo super pertinente. Tem problema? Problema nenhum, a gente pode começar agora, se quiser. Como assim não tem problema? O que? O meu chá de panela é amanhã, mãe, o meu chá de casa nova. Eu vou dar um chá de casa nova nesse homem, por favor. Ah, não, eu não tô acreditando que você vai fazer isso comigo, mãe. Poxa vida! Olha aqui, moço, você não chega perto das minhas coisinhas, por favor. Não entrem nos chubacas coifé, tá bom? Se tu não vai ceder o espaço, devolva o dinheiro que eu te paguei, vai. Ok, eu vou devolver. Isso, devolva. Foi 50, não foi? Foi 50, 20, 10, 20. Ó, tu abre teu olho, viu, graça? Tu abre teu olho com esse malandro aí, tá? E eu não vou deixar barato isso não, tá? Vambora, amor. Vambora, amor. Aqui, tu tá vendo que tá dando malho pro outro não? Para, aqui tá dando mais! Tá vendo não? Seu otário! Para de ser semente de discorda! Vai com o mié fiel! Ah, é fiel! Ah, é muito corno, né? É corno sabido, esse puto velho! Olha, gente, peraí, peraí, peraí. Eu não quero causar transtorno. Eu tô passando por cima de algum evento, é isso? Não, você não tá passando por cima de nada, não é verdade? Mas se você quiser passar por cima, tem dois morrão aqui pra... Oi? Oi, tudo bom? É... É esse aqui o imóvel, esse aqui? Na verdade, imóvel mesmo são meus dois maridos. Do que... Às vezes eu fico brincando quando eles estão deitados com um bingolinho deles. Você põe pra um lado, não mexe. Fica durinho assim, ó. É mó barato. Vamos aqui. Aqui que é minha casa, o Eduardo Cilar. Primeiras damas. Por favor. Eu sei que você tá querendo que eu vá na frente pra tu olhar pro meu gruxo, né? É a parte mais bonita do meu corpo. Por favor, pode entrar, Fá. Olha, aqui é a minha casa, tá bom? Aqui, pra lá, o Chewbacca Schrefer, que tem várias coisas de cabeleireiros. Aqui a gente chama decoração de Halloween. Ali a gente tá com a sapataria. Para, mãe. Oi, tudo bom? Foi bom, achei que eu queria tirar uma dúvida. Quando o senhor trabalha faz serviço, assim, por encomenda? Claro, com certeza. Lá a gente é. Pau pra toda obra. Como é que é, meu irmão? Amarraia solitada. É o que que foi que tu falou pra minha irmã, brother? Dentro da minha casa, brother? Ai, Deus, sai. Amarraia é boba, 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 boba. Porra, linguajar. Ela não aproveita o que a minha vida dá de melhor. Olha aqui, aqui tá... aqui, Fá. Pra você, o Fá. Fá? Facilitador da descarga, porque a gente tá sem. Então jogou aqui, ó. Já manda o coisinho embora. Aliás, eu até queria ver a descarga, viu? Depois a gente tem como ver a descarga. Certo. Perfeito. Bom, então aqui a gente podia fazer uma cozinha americana. O que você acha? Ah, mas ele pirou. Cozinha americana, querido. Que acha que tá difícil a gente comprar um produto bazireiro no mercado que tá caro? Tu imagina os produtos americanos que tá cobrado em dólar. Ah, mãe, tô certa. Eu não vou nem te responder, né? É uma resposta tão idiota. Na verdade, eu quero meu quarto americano, porque eu quero aquele quarto com um espelho assim redondo no teto. Ei, isso daí não é quarto americano, não. Isso daí é quarto de motel mesmo que tu quer. Sim, mas eu quero motel de filme americano, né? Pô, então a gente podia fazer uma cozinha planejada. Ah. Nossa, eu nunca tive nada planejado, nem meus filhos, sabia? É ruim, ela falou que eu fui planejada? Você foi planejada, Marraia? Eu quase me esqueci. Eu acho que você tem que procurar um lugar pra dormir essa noite enquanto a gente começa a reforma. Pode dormir lá contigo, Brana? Pode. Tu quer dormir lá? Não sei. Eu comprei um sofá-cama fofinho, gostoso. Se quiser dormir comigo... Eu tenho receio, porque eu... Não, eu vou muito de madrugada, eu vou muito no banheiro urinar, né? Vem cá, querida mãe, ensaiada, pra ver se vai dar certo, filha. Ensaiar o quê, gente? É, porque quando eu acordo de madrugada, eu tô dormindo, tá? Ah, eu também. Aham, eu vou dormir aqui na caminha, acordar... Ai, que vontade de urinar, vou dar uma acordada. Ah! Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não enxergar. Ô, mãe, tu sempre me chama de cão, né? Agora eu vou ser teu cão-guia. Ei, mãe, cuidado. Tem um degraucinho aí. Meu Deus, mãe! Ai, tô nervosa. Fala, Brit. Ai, Brit, tô nervosa. Ai, vou tirar um, vou tirar dois... Ai, vou tirar... Meu Deus! Ai, eu vou desmaiar. Aham. Acho melhor, não. Ah, não, tá sem sofá. Não vou desmaiar. Meu Deus, porque ele levou tudo, Brit. Levou tudo. Ele levou micro-ondas, levou minha TV, SD, SD, placa. Pelo amor de Deus, Brit. Fica calma. Peço apelurado bom. Eles levaram tudo, mas não levaram rodinho de pia. Menino, isso é muito difícil de encontrar no mercado. É verdade. Quem é? Hallelujah! Destruidoras de sonhos. Só tô passando aqui porque vim pegar umas coisinhas. Meu Deus, mãe! O que aconteceu aqui em casa? Homem da Reforma levou. O quê? O que tá acontecendo aqui, brother? Meu Deus, Maria, eu não sei, toma pilha. Dizem que a casa da gente é o que a gente tem por dentro. Tá com vazio aí por dentro, Coroa? A minha chubaca tá oca. Meu Deus do céu, mãezinha. Oh, meu Deus. Calma, respira, mãe. Calma. Vamos lá fora. A gente toma um vento. Deve doer. Deve doer. Agora não adianta. Por que você tá chorando, amor? Porque eu lembrei que levaram meu ventilador... Ai, que porra! Um de teto de seis hélices. Seis hélices? Seis hélices? Nunca reparei. Vamos lá tomar um vento lá fora. Agora não adianta não aviser que era perigoso. Vamos sair desse cenário trágico, meu Deus do céu. Respira, respira, sabe? Reparei. Que foi que aconteceu? Que cara é essa, graça? Olha, Geralda, o Homem da Reforma levou tudo. Todos os móveis irá de casa. Não deixou... Ô, olha o que tudo vê. Tu não viu os suspeitos aí, não, brother? Tu não viu nada de estranho? Tu tá me chamando de fofoqueira, Marraia? Meu Deus, mãe, olha aqui isso. Aquele engenheiro da Reforma... Como é o nome dele? É Fabrício. Fabrício tá vendendo os seus móveis. Ó, tudo na internet. Meu Deus! Olha aqui! Ele conseguiu disfarçar a coisa do pé que tá sem calço do sofá. Gente! Que absurdo, brother. Que absurdo, né? Mãe, eu acho que o seu telefone tá vibrando. Vê se não tá. Já? Tá. Tá. Tá mesmo. Agora, só um chutinho que eu vou ter que atender. Alô? Alô, quem é? Alô? Ah, não. Ok! Ah, vocês viram. Ah, muito obrig... Nossa, eu não sei nem como agradecer. Diga obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, graças a Deus. Qual é a parada? Quem foi? Os mototaxis viram o Fabrício saindo com os móveis. Ele saiu sozinho com o sofá, com tudo nas costas. Carregando. Carregando. Parece mentira. Não. Aí ele saiu, os mototaxis viram e falaram com o Pará. Com o Pará? Como é que eles sabiam que os móveis eram tudo teus? O Bruninho e eu, naquele sofá, a gente já... O Bruninho conhece. Aí teve o Alex, que a gente acabou coisando e a gente foi esquentar no micro-ondas, que a gente tava cheio de fome e depois... Ele conhece também o micro-ondas. E o Evaldo, que foi quem a gente teve que trocar o Lé-Sol, que no dia eu tava muito... Tá bom, a gente já entendeu.